O que incomoda o Palmeirense, eu tenho muito lugar de falar pra dizer, é o seguinte, a repercussão quando o Vitor Pereira chutou duas vezes o microfone em Itaquera, não foi nem 5% parecido com essa, né? Ou quando ele invadiu lá a bomboneira pra ser expulso com o Corinthians, com vários jogadores a menos, muita gente, não, nós aqui, muita gente achou que não, foi legal, ele tá entrado, porque o time tava precisando, então assim, a medida não é a mesma. E a repercussão do ato é muito maior. Ela poderia e deveria ir para o STJD, olha, achou que foi inadequada a conduta, pune o cara e pronto, entendeu? Agora, dizer que o comportamento dele incita a violência, pô, e o carrinho do Fagner? Não incita? As entradas duras do Fagner são perdoadas, por quê? Ou a provocação, não, mas não tem a mesma repercussão. A provocação do Gabigol tá tudo bem? Pode provocar vontade? Também não. Não, não por nós, mas não é nesse modelo, desculpa, não é, é o modelo exagerado. É como se o Abel tivesse que trazer de novo para o Brasil extraído pelos portugueses, cara, entendeu? Sabe, é exagerado, é muito exagerado, vocês me desculpem. Mas não é por que eles, entendeu? Não, mas cara, uma coisa é você fazer uma crítica ao treinador que perde o controle. O que a gente faz aqui? Não tô falando da gente, mas veja, eu sei, mas se fosse só a gente, tava bom, porque a discussão ontem foi em altíssimo nível. Alguém comparou o Abel com psicopata? Com assassino? Mas por que a gente tem que responder pelas críticas do povo? Não, porque é por isso que nós estamos fazendo o programa hoje aqui, entendeu? Porque isso tá repercutindo e porque as pessoas estão pensando nisso. E a própria mídia tá fazendo uma reflexão disso, tentando entender o modelo. Vamos tentar entender o modelo. Agora, do meu ponto de vista, porque eu trabalho com isso todo dia, é exagerado. É diferente, tá? Agora, o cara paga, boçal, colorizador, pô, é um exagero, cara, é um exagero. Porque quem é que tem peito, se for o Abel que fosse treinador do Flamengo, de arrumar uma treta com a Flá Twitter? Fala pra mim, quem é que tem peito de se for o Abel que fosse treinador do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo? Só que em menor número, é o Palmeiras que tá se posicionando. Não, mas você acha que a senhora do Palmeiras não tem esse movimento com o Jornal? Claro que tem, claro que tem, mas é muito menor. Por isso que eu acho que pesa também em cima do cara, entendeu? Porque o cara ganha, também por isso. Eu conto o tirão, entendeu? O massacre, gente, pelo amor de Deus, sejamos honestos. O massacre dos treinadores brasileiros na passada em cima do Abel. É normal. Isso aí é outra coisa. Não, mas não é outra coisa, sabe por quê? Porque vai juntando. Porque tem muito coleguinha que não critica o amiguinho treinador brasileiro, porque é amiguinho, entendeu? Não nós aqui. E você é craque, você vai entender o que eu tô dizendo. Tem a ver com semiótica. Você vai trazendo esses símbolos e vai dando liberdade pros caras batendo no Abel, entendeu? Pô, eu fui o único maledeto treinador brasileiro, nos últimos 100 anos, que escreveu um maldito de um livro e doou pras instituições de qualidade. Mais de 7 milhões pro Instituto Ayrton Senna. Então dizer que o cara incita violência.